Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a senha pro fogão Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Ovo time de Day às tuas Vem magaloses rojão, traz a senha pro fogão Vem magianas rojão Sá murm pendulum Nos anos 90 Tour economical investments rounds O marcas o jogador São Paulo Thanks para o Solu ou tido Awin Aبل Pense Sao Paulo E a partir para 12h30 de bus, para poder passar esse 12h30 agréablemente bem, nós fizemos um bus Leito, que permite que os alunos recalibrem entièrement para o leiteu, é muito agradável. E então, amanhã, nós chegamos à Florianópolis. É uma maravilhosa jornada, olha isso! Qual é o seu nome? Ida. Meu nome é Camille, e ela é Alan. Boa noite! Boa noite! Na primeira vez, nós fizemos um bus, e depois de 2 minutos, isso vai funcionar. Boa noite! E as pessoas são muito agradáveis, olha. As pessoas são muito agradáveis no Brasil. Sim, tudo bem. Então, Ida, ela nos recebeu bem, finalmente, em sua sua casa. Ela nos deixou um pouco de seu jardim para fazer a nossa pente, essa noite. Nós estamos no projeto TAMA, que é um projeto de salvagem para as portas marinas. Uma amigurda, que é umsecta o Brasil. A par стенas do Brasil mesmo. A metuniversidade, USEUS écenas Um certouta asomatologia. Olha далее oke! Um certo razão para desde a internationa. É, 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 é